Gente, tudo bem com vocês? Hoje já é segunda-feira e eu vou começar um vlog de segunda-feira. Eu falei que enquanto o Brasil estiver jogando, eu vou fazer o vlog da Copa todos os dias e mostrar o que eu vou fazer durante a Copa. Porque vocês sabem que vida de dona de casa não para, né? Todo dia tem coisa pra fazer e jogo de Copa não vai ser diferente. Eu não vou parar a minha vida pra ficar vendo o jogo, né? Só me dedicando no jogo, né? Até porque não é prioridade muito pra mim, não. Eu gosto de acompanhar, assistir, mas minha prioridade são os afazeres domésticos aqui de casa. Mas enfim, hoje de manhã, hoje eu acordei bem cedo, acho que era umas 5h30 da manhã e a Eloizinha ontem foi dormir tarde. Se eu não me engano, ela foi dormir quase tarde de uma hora da manhã. Eu adormeci e ela ficou com o meu celular assistindo um desenho. Por quê, gente? Ontem ela pegou no sono, era mais ou menos umas 6h da tarde. Pera lá, gente. Ontem ela pegou no sono, era mais ou menos umas 6h da tarde. Mais ou menos isso. Porque ela deu uma febrezinha. E ela acordou 9h30 da noite. E aí ela perdeu o sono, né? Lógico, né? Deu meu 10h30 até 9h30. E essa hora eu já tava com sono, que ontem eu peguei e faxinei esse apartamento tudo. Eu queria ter gravado, mas não deu pra mim gravar, tá? Mas ontem eu limpei parede da sala, do corredor. Ainda tem parede lá do quarto pra me lavar. Eu tô querendo lavar essa parede da cozinha também. É mais fácil do que um dia eu faço, né? Da cozinha. Mas ontem eu tirei todos os rabiscos que tava na parede. Dei uma boa limpada, assim, na casa. Então hoje o apartamento, ó, começou limpinho. E eu já lavei os panos de chão. E tem mais roupa aqui na máquina pra me lavar. Mas eu vou esperar juntar mais um pouco ao longo do dia que vai juntando, né? Então eu não vou pôr ainda a roupa na máquina. Mas em compensação eu já vou adiantar alguma coisa do almoço. Então eu já tô cozinhando umas vagem aqui que eu comprei na feirinha esse fim de semana. E eu tô cozinhando elas aqui, ó. Eu tenho arroz pronta e carne pronta. Então eu não vou precisar me preocupar com isso. Eu só vou fazer o feijão. E eu vou pôr uma mandioca pra cozinhar, ó. E depois eu quero ver se eu laço na airfryer. Pra quem não sabe, gente, eu comprei uma airfryer. Uma fritadeira elétrica. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Né? Ó, eu ganhei da minha mãe a minha airfryer. Eu comprei preta. Porque meu liquidificador vai ter que trocar e a batedeira eu vou ver se eu compro preta já. Então eu vou trocar tudo pra preto, né? A panela de arroz ainda tá boa, então vai ficar branca. Mas então tá preto e branco agora nos elétrons domésticos. E eu acho que não suja tanto. Porque branco suja bem mais, né, gente? E meu liquidificador, ele precisa ser trocado daqui a uns dias. Então assim que der eu vou ver se eu troco. Mas a minha prioridade agora é comprar uma batedeira pra mim. Porque eu não tenho batedeira ainda, tá? Mas eu tô aqui adiantando a comida. Vou adiantar hoje. Tô fazendo minha vagem. Tá? E vou temperar o feijão. Porque pra quem não sabe, eu faço feijão... Eu cozinho feijão sem tempero nenhum. E coloco em potinhos, assim, pra congelar. Depois eu tiro do congelador e tempero pra gente comer. E o baby tá aqui. E agora eu vou pôr as mandioca na panela de pressão. Vou cozinhar as mandioca. Depois que cozinhar, eu quero pôr na airfryer. Vamos ver se vai dar certo, tá? E é isso, gente. Eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal. Dar o like pra ajudar na divulgação do vídeo. E um super beijo pra vocês. E vamos acompanhar o vlog do vídeo aqui com a gente hoje. E esse mês aí tem bastante coisa pra acontecer. Então vai ter bastante novidade esse mês no canal. Então vocês fiquem ligadas aí nos vídeos. Que esse mês vamos fazer bastante coisas diferentes. Eu e eu e a Loizinha. Então aguardem, né? Os próximos vídeos, tá? Eu vou adiantar aqui meu papá. O nosso almoço. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais alguma coisa pra vocês. Ainda não tem ninguém na pracinha. Não tem nenhuma concentração hoje. Eu dou hoje pro Brasil 2x1. Ó, é 2x1. Tá? Brasil 2, México 1. Né? Tomar. Se fazer 1 já não tá de bom tamanho, né? Porque o México aí vai ser disputa acerrada hoje. Hoje aguenta coração, né? Então eu dou 2x1 pro Brasil. E o Emerson, ele foi viajar. Então eu não sei que horas. Eu creio que até perto da hora do jogo ele já vai estar em casa. Eu não sei, gente. Mas enfim. Eu sei que ele foi viajar. Então daqui a pouco eu acho que ele tá chegando. Lá por umas 9 e meia, 10 horas. Ou 10 e meia, não sei. Mas enfim. Eu tô fazendo a comida. E de tarde ele vai trabalhar, né? Então eu já tô fazendo toda a comida aqui. Ele vai chegar e já vai ter que ir direto pro serviço. Trabalhar. Mas é isso, gente. A mandioca tá aqui. Tá até congelado aqui os pedaços. Eu vou colocar água aqui. E um pouquinho de sal pra pôr pra cozinhar. E as vagens tão aqui, ó. Tá do dia 9h46. Daqui a pouco começa o jogo. A Heloisa tá dormindo ainda, ok? Então ela vai acordar um pouquinho tarde. E eu já terminei de fazer o almoço que eu falei que eu ia fazer, né? Então já tá terminado. O feijão já tá temperado. Cozido quase que meio o feijão. Só falta fritar a mandioca na airfryer. Só que eu vou esperar o Emerson chegar pra fazer isso. E eu vou fazer agora. Mas assim, as coisas tá tudo arrumada. Caso hoje tá arrumado. Né? Enfim. Eu tenho que só dar banho no baby no estádio. Eu vou ver se eu dou banho nele hoje. Tá aqui em casa mesmo que ele tá meio fedidinho já. Né? Não, filho. Eu tô fedidinho já. E tá com cheirinho já curtinho, né? Então eu quero ver se eu dou um banho nele. O jogo já tá pra começar. Eu tô com que começa o jogo. Não. Tô dando dois a um pro Brasil hoje. Hoje eu tô muito confiante. México é... É México. Porra de atua. Tá aí o gig aqui. Gente, o jogo já começou. Tá em seis minutos de jogo. Seguimos aqui assistindo. Já me alçou duas finalizações. Duas de cada lado. Aguenta coração. Hoje eu acho que os corações vão acelerar demais. Mas seguimos aqui firme e forte, gente. Enquanto o Brasil tá jogando aí. Eu vou ver se eu faço um chá pra mim. O Emerson não chegou ainda. E a comida já tá pronta, gente. Agorinha depois que o Emerson chegar. Eu posso ir aqui na airfryer pra fritar. Mas tá pronta. Dá uma queimadinha no feijão. E agora eu vou fazer um chá. Esse chá aqui de frutas vermelhas. Eu não gosto muito dele. Mas, enfim. Vou tomar ele. Porque o meu chá verde tá acabando. Eu tenho que comprar outro. Acho que eu tenho três cachezinhos. Aí tem esse chá preto aqui. Que não tem gosto de nada. Esse chá de boldo é muito bom. Pra soltar o intestino. E esse chá de melissa. Que me dá um soninho. Esse chá aqui. Quando eu tomo. Que ele é mais calmante, né? Então eu tenho que comprar mais uns chazinhos aí pra mim. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Gente, que jogo. Coloquei as mandiocas aqui na airfryer, ó. Daqui a pouco eu vou virar elas. E... Tô fritando já. Porque ela vai querer almoçar. Que já é dez horas. E o Jogo acabou de... Eu vou fazer, mas vou fazer um pastel também, gente. Já é onze horas, ó. A comida já tá pronta. Aí eu vou fazer um pastel pra ela também. E o negócio vai ser ela ficar quieta querendo assistir. Que ela não gosta de assistir jogo. Né, filha? Você quer assistir desenho, né? Né? Tô aqui fazendo meus deveres de dona de casa. E enquanto o Brasil tá jogando. Estou fritando uma mandioca lá na airfryer. Eu cozinhei ela já. Agora eu tô fritando. O Emerson não chegou. Eu não sei se ele vai chegar. Ele vai chegar pra almoçar, provavelmente. Mas não sei se vai chegar pra... Pra assistir o jogo. Né? Ele não chegou até agora. Acho que não chega mais. E... Sigo aqui vendo o jogo. E aí? Será que vai pra pênalti, gente? Tô começando a achar que esse trem vai pra pênalti. Tá... Tá... Tá acerrado, desculpa. Tá certo, não. Baby, baby... O baby fica atentando, é o Laísa. Uhul! Uhul! É o tomadinho! Uhul! Uhul! É nossa! A copa é nossa! Do 2x0 de novo eu tinha ganhado. Eu postei 2x1 dessa vez. Tá bom, tá bom. Ah, aguenta, coração, Brasil. Será que o Exo... Nossa! Será que vamos ganhar essa copa, gente? Tarde. Tarde, o Emerson já chegou, eu nem sei se eu gravei ele, mas ele chegou, assistiu o final do segundo tempo e já foi trabalhar de novo. Então já tem um tempinho, já é 4 horas da tarde, a Luísa tá aqui tomando banho. Eu deixei ela hoje na banheira, que daí ela já vai brincando, mas ela não tomou mais banho de banheira. Mas ultimamente ela anda tomando, porque ela não vai vendo e pedindo. Eu tô tomando banho. Né, minha filha? Uhul! Eu tô tomando banho. Aí ela tá aqui na banheira aqui, ó. Essa banheira a gente tem desde quando ela nasceu, ela ainda cabe dentro da banheira. A Luísa tá lá um pouquinho brincando lá na banheirinha dela. Eu tô aqui, eu tô pensando se eu vou fora a máquina pra lavar mais um pouquinho de roupa ou vou deixar pra amanhã. Mas enfim, tem pouca roupa ainda, acho que eu vou deixar pra amanhã. E... Gente, agora acho que já vai ser 4 horas da tarde. Se já não for. É. Agora é 4 e 13. Eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu refiz todos os meus apazeres domésticos. Já varrei casa umas duas vezes hoje. Lavei louça, fiz comida. Agora eu tô dando banho na Luísa. Eu não sei se hoje eu vou na academia, porque o Emerson tá bem cansado. Então, de repente, eu fico em casa hoje pra ele poder descansar, né? Agora de noite um pouquinho mais. E eu também tô um pouquinho cansada. Então, de repente, hoje eu não vou na academia. Hoje à noite eu vou ver com ele, né? Esperando chegar pra mim ver se ele tiver ok pra olhar ela. Aí eu vou. Senão eu vou ficar em casa hoje e vou só amanhã. Mas, enfim, gente. Vou pedir pra você deixar o seu like. Assistir o vídeo até o final. Assistir todos os anúncios até o final. Se inscrever no canal. Compartilhar os vídeos. Me seguir no Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo. Beijo pra todos vocês. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau.